Agora é que eu tô travando. Eu tô travando. Mais ou menos. Mais ou menos, você tá mais ou menos travando. Oi. Oi, tia. Oi, tia. Boa tarde. Oi, tia. Oi, tia. Não, fui agora. Oi, tia. Boa tarde. Oi, tia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Uma coisa. Gente, eu acho que hoje não é. Um, dois, três. Rapidinho, hein? Um, dois, três. 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 Boa tarde. 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 É pra lá! 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 Joga fora pra você, tia! Você quer? Oi, Ivo! Caderninho, hein? Tia! Tia! Qual é a matéria de hoje? É a história? Calma um sentinho! Tia, a matéria é história, tia? É! Caderninho de história! Tia, já adiantou o cabeçalho, mas você pode colocar a agenda? Vou! Tia vai colocar a agenda, só... Tia só tá abrindo aqui, tá? Tia! 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 Oi! Oi! Tia! Oi! Tia! Oi! Tia! Tia, hoje eu posso ler o meu poema, o meu poema. Você vai ler, pode ler agora, lê agora então, Belinha, todo mundo em silêncio, hein? Eu vou ler, aqui é o caderno, tá, Tia? De português. Tá bom, meu anjo. Silêncio total, que Belinha vai ler o poema dela, hein? Amei. Obrigada, tá? Te amo, você me ama. Ah, por que que isso tá caro? Ó, só fiz uma pergunta. Gente, hoje são 17 de março de 2021. Eu tô crente que dia 18... Tia, tia, eu posso ler? Hoje é amanhã, gente, hoje é noite. Pode, agora acaba em silêncio. Ó, pode, Belinha, vai. É, é, é a, é a natureza é linda. É, é linda de, de, de se ver. É, 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 é A natureza é linda. Nela tem muita paz e a harmonia. É quando abro a janela, tenho paz e a harmonia. A natureza é linda. Belinha, você arrasou, minha filha. Parabéns, tá, meu anjo? Tia, até a tia, obrigada. Não, peraí, eu abri uma exceção. Eu posso falar? Calma, Nicole já leu o seu ontem, Niki. Eu abri uma exceção para Belinha dar a largada da nossa quarta-feira com o nosso poema lindo. No final da aula, quem não leu o poema ontem, vai ler hoje, no final da aula. A agenda já está aí. Tia Mila vai apresentar agora. Tia, Nicole, princesa... Eu não quero ler. Tia, eu não quero ler. E? Não precisa. Tia, posso ler rapidinho? Júlia, Tia Mila postou a agenda, confirma aí. Me ajuda antes de estar aí. Tá bom. Eu vou te dar folha, tá? Crianças, as vendinhas já estão aí. Nossa, o recreio hoje é mais cedo, hein? Dois e quarenta. Dois e quarenta. E a aula de... Dois e quarenta? Dois e quarenta. Quarta. Mas, então... O recreio é dois e quarenta e a aula de... E lembra, gente, a Luciana e a Tia Mila sobre o recreio? Vai ser quatorze e quarenta. Fala, Tia Lu. Tia Lu, hoje o recreio é quatorze e quarenta. Aqui, Tia Lu tá... Ah, não, Tia Lu tá lá. É, tá lá. Tia Lu, tá lá. O seu caderno de... Seu caderno de história. Tia Lu, fica aí que você vai corrigir as quantias, você vai levar pra casa. Pode dar pra prova. Vai, pode dar pra prova. Isso aí é revisão. Peraí. Não, pra você. Não tá copiando aqui, filho. Ó, uma história. Todos os cadernos vão ficar com vocês. Não, Tia Lu não sabe, né? Copiou a agenda aí, Igor? Agenda. Tia, precisa copiar a agenda agora? Tem, copiar agora, por favor. Tia. Fala, amor. Eu pedi que eu já vou a internet aqui, mas eu já não sei, tá bom? Tá bom, amor, amor, Tia. A agenda está aí pra copiar? Sim, eu pegando a última garrafa, né? Porque aqui, ó, cada lugar que eu vou, tem uma garrafa de água, né? Eu pedi a pegada última. É meus pés pedir pra beber, né? Parece que eu fico sem garrafa. Jesus, cuidado. Tá muito calor. Porque em todo lugar que eu vou, minha mãe vai e fica cheio de garrafa. Gigi, lembra que você sentar aqui perto da Tia Milo pra gente ir? A página 112, grave aí. Sou a maior que morreu, Gigi. Ela é um último, eu tô velha. Ela, eu também tô velha, vai dar nada. Eu tô velha. 112. Tia, uma pergunta pra você, professora. Se o nome de uma fruta é o nome da cor que ela tem... Porque as outras frutas... Eu vou, eu vou apresentar aqui. Eu vou dar uma aula pra todo mundo aqui. Ô, tia, acabei a agenda. A agenda já está aí, meu gente. Tia, acabei a agenda. Tia, eu acabei também, tia. Eu acabei também da agenda. Muito bem. Já acabou a agenda? Ah, eu tirei. Calma aí. Ô, tia, eu tô fazendo a agenda, tá bom? Não, hoje eu não. Tá bom, tia? Oi, meu anjo. Tia, é que eu tô fazendo a agenda, tá bom? Tá bom, meu anjinho. Gente, eu tô na número um ainda. Tia! A agenda tá aí, vamos lá. Vamos fazer um cabeçalho pra adiantar. Muito bem. Vambora, Gustavo! Bora te falar! Lá, 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 lá. Lê, lê, lê. Lê, lê, lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê Obrigado. 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 Já acabei a agenda. Agora também acabei de fazer o cabeçalho, tá? Muito bem. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui em sala de aula. Os amiguinhos que estão em casa já estão adiantando o cabeçalho no caderno de história. Ah, vocês também? Eu vou olhar, hein? Ô, tia. Só uma coisa, eu tinha adiantado o cabeçalho do caderno antes de você chegar. Muito bem. Fala, amor. Tia, eu também fiz o cabeçalho. Eu também fiz o cabeçalho ontem. Eu também. Até a maioria se encontrou comigo. Eu tinha feito o meu cabeçalho ontem, só que aí eu pensava que era outra matéria hoje. Por isso que eu tinha falado que era o que eu ia fazer naquela hora. Tia, tia. 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 Oi, amor. Oi, amor. Agora uma vez o cabeçalho. Agora uma vez o cabeçalho, entendeu? Quando uma pessoa fala sobre uma coisa, tipo assim, banana. Aí todas as pessoas, aí uma vez banana. Então tá, vamos lá. Ó, o pessoal de casa já quer comprar atividade. Tá bom, Gustavo? Tia. Onde tem... É... É... Onde tem... É... É... Onde tem... É... Onde tem... É... Onde tem... Aqui, você percebeu o que a Belinha tava falando? Vai, velhinha, continua, meu amor. É, tia, é porque eu estava falando, se hoje ia ter artes, hoje vai ter artes? Vai. Obrigada. Hoje vai ter educação física, desculpa. Ah, tá. Obrigada. Camila cafudiu tudo, cafudiu. Olha só, vou chamar um por um para olhar a agenda, hein? Vem, vem, filha. Você já está aqui, dá agenda, titi, aqui. Oi. 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 Tia. Amo você. Eu também, minha filha. Eu amo vocês. Oi, tia. Oi, minha Nicole. Minha Sandrinha 2. Minha Sandrinha 2. Deixa eu ver você, para ver se você colocou o óculos. Peça a fé. Ah! Agora está mais parecida com a Sandrinha. Cabelo lindo, que tem uma colisinha linda de princesa. Muito bem. É isso aí, minha filha. Tia, eu vou falar o número 1 do dever. Tia, vai colocar aqui a pé. Todo mundo acabou de copiar a agenda aqui? Eu já acabei a agenda. Já até adiantei o cabeçalho. Quer ver no caderno? Tia, eu já acabei o cabeçalho. Eu sei. Já adiantei o cabeçalho e já fiz a agenda. Quem já fez isso tudo, podem abrir o livro na parte de história e começar a fazer uma leitura. 235 até 239. Que aí adiantamos um lado, né? Tia, eu vou fazer o livro, tá bom? O livro é para cá. O que eu estou fazendo? Tia, é 235. Isso, 235 até 239. Tia, é o primeiro que eu vou fazer o áudio. Diga, o áudio de quem? O meu, né? Porque você vem, entendeu, direto. Eles não. Por isso que eu não posso ficar aqui. Entendeu? Não. Tia. Tia, qual é o que você está com o meu? 235 até 239. Abre a agenda que você acabou de copiar isso. Tia, eu vou fazer o livro. É só a agenda? Acabou, cara? Tia. 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 Fala, meu amor. É só a agenda que a gente tem que copiar? Calma, que daqui a pouco você vai copiar no caderno de... Ei, peraí. Daqui a pouco você vai copiar no caderno de história. Ai, já estou no caderno de história, tia. Estou no caderno de história. Vamos lá. Ei, depois eu volto na agenda. Vamos trabalhar a história. Não vai atrasar demais. Tia, eu posso ir no banheiro? Pode. Tia, como você sabe, o meu livro chegou faz tempo. Aí eu fui fazer os deveres de geografia. Quando eu fui fazer o dever de geografia, eu adorei o livro. Viu um monte de coisa de país, estado, tipo coisa que eu gosto muito. Viu? Viu? É lindo. Fora que é lindo o livro, né? É, isso é verdade. Ó, já está aí a atividade. Vamos embora. Ligou, estou de olho. Vamos embora copiar pelo caderno. Ó. Eu não sei, 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 eu não sei. Pega aquele que está copiando todos, pode pegar. Pega a outra aí, vamos embora. Me dá aqui qualquer caderno, me dá. Só me mandou ficar de olho. Ô, professora. Oi, amor. É... É isso daí vai ser revisão, né? Ô, professora. Isso. É porque eu tinha colocado aqui revisão. Agora, como tem coisa perto de ir ao dia de teste, eu fico colocando revisão. É revisão. Me dá aí, Igor. Cadê o de história? Então, me dá essa geografia. Eu não vou ouvir, eu tô aqui atrás. Eu não vou ouvir, eu tô aqui atrás. Tia, Diana, quer falar. Fala, Tia. Como é isso? Como é isso? Então, eu não entendi. Que a história, a aula e a atividade de casa. A atividade de casa é a do caderno? É a do caderno, tá bom? Então, a do caderno é a atividade de casa. Isso. Ah, tá bom. Obrigada. 10 minutos. Só vai com o recreio, que aí, pelo menos, copiar a metade. Vambora. Tia, tia, eu só tô na número 1, tá? Desculpa aí. Tia, você também tá... E aí, Paola? Desceu um pouquinho. Postura. Eu já amentei. Calma aí, que eu vou descer, ó. Aí, ó. Eu não me reparo aqui. Eu não me reparo aqui. Agora é impossível alguém esquecer qual é a página que a gente vai fazer o TV, a leitura, porque já colocou na agenda. Na agenda tá tudo bem, mas agora, coisa, aí já não há mais. Falou, falou, olha só, ô Gustavo. O que que a Titia pediu? Deixa ela lá. Vira pra frente e se concentra. Titia te ama. Foi uma conversa que te lembra. Ó, fica conversando mesmo que eu tô descendo. Conversa, conversa mesmo. Ô, Titia! Tia, não era revisão? Você botou atividades de casa, tá certo? Tá certo, meu amor. É revisão, tá? Tá bom. Ô, Titia, pode estar aqui no topo? Fala, Carolzinho. Fala, Carolzinho. Batividade? Batividade? Vou, vou sim, calma. Calma. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, Ange. Fala, Mayara. Tia. Tia, só mais um pouquinho. Vou te descer só mais um pouquinho. Não tem o número um do bebê de casa? Tem. Ei. 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 Não tem o número. Ai. Obrigada. Pronto. Posso descer, Caio? Tia, espera um pouquinho. Tia, eu já estou na letra C. Muito bem, Jujuzinho. Sou eu, Davi, tia. E Davizinho, muito bem, Davi. Obrigada. Tia, agora eu estou com vergonha. Vergonha por quê, Niki? Qual o problema, minha filha? É que eu estou mandando a letra A. Todo mundo aqui na sala também está, filha. Pode ficar tranquilo. Todo mundo aqui na sala está. Se concentra, fica calma. Ficou, Pia? Vamos embora. A letra A. A letra A. Tia, agora eu estou indo para a letra B. Isso aí, meu amorzinho. Olha só. Natália. Ô, tia, você se porta ou fica? Minha câmera é desligada. É porque aqui só vai ficar afirmando o teto se deixar. É porque aqui, né? O fechário tem o espaço do tamanho certinho do meu celular. Eu deixo ele pendurado aqui para a folha não voar. Tá bom, amor. Tá copiando, Igor? Vai com a letra. Vou olhar os cadernos, hein? Letra estranha, apago. Embaixo. Tia, eu estou na letra B. Muito bem, Niki. Tá linda, parabéns. Parabéns, continue assim. Já vamos descer para o recreio. Podem pegar a merendinha. Tia. 14,40. Tia. Oi, meu amor. É, eu... Posso, tia? Tia. 14,39. Posso, tia? Tia. Tia, acho que é ela. Tia, acho que alguém... Cadê, Belinha? Belinha, cadê essa letrinha? Aqui, ó, tia. Aqui. Bonitinho. Tá aí, ó. Vamos dar aquela paradinha para o recreio. Tia. Oi, tia. Tia? Fala, Nicola. O que que houve? Então...